Olá meus queridos, estou de volta e hoje o tema são ervas. Existem muitos e muitos e muitos assuntos que a gente pode abordar sobre essa temática de ervas, então hoje eu vou falar numa visão geral e daqui pra frente a gente vai aprofundando um pouco mais. A minha dica é que vocês tenham acesso às ervas e vocês tenham anotações de indicações dessas ervas. Ai, como assim? O que você está falando? Por exemplo, eu não tenho um pé de abacate, mas eu sei onde tem, tá? Então eu posso escrever que o abacate é uma erva para o amor. E posso ter umas folhinhas secas guardadas em um potinho. Nós temos que ter um herbário, que é na verdade uma lista das ervas que nós vamos estar utilizando. Eu já tinha falado anteriormente que é muito importante nós termos uma lista que nós vamos realmente usar, tá? Então não adianta você ter uma lista de ervas que você não vai ter acesso porque você só vai estar enchendo linha no seu caderno e aquilo ali não vai estar sendo útil pra você, tá? Então é sempre importante você dividir por indicações. Como que eu faço? Eu deixo separado ervas para amor, ervas para purificação, ervas de proteção. E assim, sempre que eu precisar de algumas ervas pra sorte, por exemplo, eu já tenho ali a minha listinha de ervas, tá? Então, nesse áudio eu não vou dizer pra vocês sobre todas as ervas, mas eu vou falar um pouquinho de cada, tá? As ervas, elas podem ser utilizadas pra banho, que é o mais comum, pra chás ou em sprays. Os sprays nada mais são do que um chá que você coloca num spray, só que ele é mais concentrado. E você espirra ou no corpo ou no ambiente que você quer. Existem muitas ervas que não podem ser ingeridas, tá? Como, por exemplo, guiné. É uma erva muito comum pra banho de limpeza energética, mas você não deve ingerir guiné. Então a gente sempre tem que ter aí uma anotação, tá? Por exemplo, ervas pra amor, tá? Folha de abacate. Você pode botar aí, folha de abacate. Se for uma erva que você não pode ingerir, por exemplo, não se deve tomar chá de guiné. Então você coloca assim só pra banho, pois ela é tóxica. Outra coisa, vocês também podem estar utilizando as ervas como incenso, tá? Queimando as ervas secas. E aí vocês tem que tomar um outro cuidado, que tem algumas ervas que quando elas são queimadas, o vapor também é tóxico, que é o caso da casca de alho, tá? Algumas pessoas gostam de queimar enxofre pra limpezas muito pesadas, mas algumas pessoas também gostam de queimar casca de cebola, casca de alho. E elas são tóxicas pra você sentir o cheiro de perto, tá? Então sempre com o ambiente bem aberto. Então eu faço assim. Amor. Aí eu coloco as ervas. E do lado eu vou marcando uma cruzinha nas colunas. Essa é pra banho, essa é pra chá, essa serve pra banho e chá. Tá? Sempre pra vocês se organizarem, tá? Pra não ter nenhum acidente, gente. Por favor. Então vamos falar um pouquinho sobre as ervas. Se você for fazer um banho de ervas, é sempre indicado que você não ferva a erva junto com a água. Porque nós vamos estar utilizando, além das propriedades energéticas da erva, também a sua aromaterapia. E quando você ferve, por exemplo, alfazema, quando você tá sentindo aquele cheiro da alfazema, o aroma dela também tá saindo, se perdendo. Então muitas propriedades também se perdem enquanto nós fervemos, tá? Não só as ervas secas, mas as ervas frescas também. Então se você for fazer um banho de erva fresca, você pega a erva num balde, numa bacia, e você esfrega na mão como se você estivesse lavando roupa, mas você esfrega a erva macerando ela. E aí você vai picando ela conforme você vai conversando com o elemental da erva, pedindo que ele deposite as energias dele sejam curativas, seja vitais, seja de prosperidade, para aquele líquido, para quando você for se banhar, que ele possa agir física e internamente em você. Então, é... Ah, mas a minha erva é seca. Como é que eu faço? Eu coloco elas no fundo aí do aldinho, ou do que vocês vão fazer. Vou jogar água quente, não é água fervendo, tá gente? Porque senão dá no mesmo. A água tem que estar bem quente, você vai jogar, você vai abafar, tem que tampar, porque vai sair um pouco dessa propriedade para cima, junto com o vapor da água quente. Então você tem que abafar para manter quente, para poder ir soltando as propriedades na água, e também para não se perder aí o aroma para quando vocês forem tomar banho. E aí, vocês, cada pessoa tem uma rotina, tem gente que faz uma oração antes, tem gente que faz oração na hora que está tomando banho. Então eu não vou entrar muito nesse mérito, cada um sente como que quer entrar em contato com o elemental da erva. Mas sempre, sempre, sempre nós temos que conversar com o elemental da erva, pedindo ajuda para que ele te ajude, explicar qual é a sua intenção, tá? Porque ele vai estar te ajudando. Então nós devemos ser educados com todos os seres da natureza. Se você for fazer um chá, tá? Mesma coisa, você não vai botar nada para poder ferver junto com a água, tá? Você vai esquentar a água, depois vai colocar a ervinha lá dentro da xícara ou do copo, põe a água e abafa, tá? Se você for tomar um banho, você não tem que ficar muitas horas com o banho preparado antes de você tomar o banho. Por quê? Porque as ervas, dependendo da erva, ela pode fermentar. E aí, se você for tomar esse banho e você jogar a água na cabeça e acertar o olho, pode irritar os olhos e pode dar até uma conjuntivite alérgica. Eu digo isso de experiência própria, porque eu já tive conjuntivite alérgica por conta de banho, que ficou muito tempo misturado e eu acabei tomando assim mesmo e me dei mal. Então, vou fazer um incenso. Sempre tem que verificar se aquela erva é um pouco tóxica, se for deixar todo o ambiente aberto. Até a vela, gente. Se você ficar num ambiente fechado, com uma vela acesa, o vapor da parafina também é tóxico. O barulho da rua. O vapor da parafina também é tóxico. Então, vocês tem que tomar muito cuidado, sempre deixar o ambiente aberto, tá bom? Então, deixa tudo separado. Tem algumas ervinhas que eu vou falar pra vocês, que são algumas ervas que são mais comuns. Então, se vocês quiserem anotar, vai ouvindo, apertando pause, tá? São algumas ervinhas que eu tenho anotado pra mim. Então, vamos lá. As folhas de abacate servem pra amor. As folhas de aipo ajudam aos poderes mentais e psíquicos. O alecrim ajuda na limpeza, concentração, ele é calmante, na adivinhação, nos estudos, na cura. A alfazema é calmante, ajuda nos estudos e na purificação. O alho serve para a saúde e proteção. Amêndoa para dinheiro, prosperidade e sabedoria. Amora na saúde, dinheiro e proteção. Anis estrelado, adivinhação, purificação e sorte. Arnica para clara evidência. Arroz para fertilidade. Arruda para proteção, limpeza, cura e purificação. Artemisia, que eu adoro muito, é pra adivinhação, alteração da consciência. Ou seja, ela deixa a sua mente mais aberta. A babosa é para proteção, sorte e amor. Bambu para realização de desejos. A beterraba também é pro amor. Benjoim para negócios, exorcismo. Calêndula para proteção e solução de problemas. Camomila para dinheiro, amor e purificação. A canela é para negócios, bem materiais, amor, limpeza, energia, sucesso, proteção. A canela é bom pra tudo. Deixa eu ver mais uma. A cebola é para proteção, saúde e dinheiro. O cravo para negócios, forças, energizar, limpeza. A erva cidreira é pra sucesso e amor. A erva doce é pra proteção. Deixa eu ver mais uma aqui. E gengibre é pra dinheiro e sucesso. Laranja é muito bom pra dinheiro e amor. Hortelã é muito bom pra cura e pra limpeza também. Limão é pra limpeza e amor. Maçã é pra amor, pra encantamento, cura. Manjericão é muito bom pra purificação espiritual e proteção. Maracujá é pra calma, paz, amizade. Noz de moscada é pra adivinhação, fertilidade e também é muito bom pra proteção. Sálvia é pra cura, pra sabedoria, realização de desejos. E por último, violeta, que é afrodisíaco, é bom pra meditação e espiritualidade. Eu falei aí algumas ervinhas pra vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre ervas, eu vou deixar pra vocês um link aqui embaixo. Que vai lá pro meu blog, onde tem mais informações sobre ervas pra vocês. E eu vou deixar lá. Separatinho ervas pra meditação, pra sorte, pra amor. E vocês vão poder conferir. Se vocês querem deixar uma indicação, um elogio, uma sugestão. Vocês podem ficar aí à vontade. Pode entrar em contato também pelo blog. Vou deixar também meus outros links. E eu espero que vocês gostem e se aprofundem mais no mundo das ervas. O próximo podcast que eu vou trazer pra vocês vai ser sobre cristais. E eu vou falar um pouquinho sobre cuidado dos cristais, limpeza dos cristais, cristais que não podem ser molhados. E eu vejo vocês na próxima. Um beijo enorme. Tchau, tchau.